A Mãe A Mãe Amando-a não sabia que o lar eu destruía Deixando alguém no abandono A culpa é toda sua, encontrei a pena rua Numa noite sem ter soco Usando de falsidade e não dizendo a verdade Que já tinha tudo É melhor você voltar para o antigo lar Que é seu verdadeiro dono Música Amargura, a consciência de tortura Já não vivo sossegado Esqueço meus carinhos E siga por outros caminhos Porque esse está errado Você é mulher casada E ter a escritura sagrada O nosso amor é pecado Deixe essa nossa vida Para não ser uma perdida Volte com seu lar amado Deixe essa paz a vida Para não ser uma perdida Volte com seu lar amado Deixe essa paz a vida Para não ser uma perdida Volte com seu lar amado 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 Volte com seu lar amado